Somos a Diversão da Noite. Música Música Pessoal, eu sei que já tem muitos Toy Makeovers de Coringa aqui no YouTube. Inclusive todos são muito, mas muito legais mesmo. Mas eu sou fã do Batman. O meu herói favorito é o Batman. Eu cresci assistindo Batman, né? Desde aquele filme, desde o primeiro filme do Batman, até aquele filme esquisito do Batman e Robin, que eu assisti pra caramba também. E logo eu sou fã do personagem do Coringa, que é um personagem muito doido. Não, não sou. Por esse motivo, eu quis deixar aqui a minha versão do Coringa do Joaquim Fênix, juntamente com o do Heath Ledger, pra tentar trazer algo diferente. É diferente, vem com a gente! E pra fazer os dois Coringas, eu usei o boneco do Loki, que é o mesmo modelo que vários outros canais aí usaram pra fazer. Esse modelo do Loki, ele é bem magrinho, então fica perfeito pra poder fazer o boneco do Joker. E esse Toy Makeover foi um Toy Makeover bem diferente daqueles que eu já estou acostumado a fazer. Porque geralmente eu pego os meus bonecos e encho eles de armaduras. Por que está tão sério? Agora, toda vez que eu for jogar baralho e me perguntarem se eu tenho um as, eu vou dizer não. Eu tenho dois Coringas. E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. Meu nome é Daniel Ragazzi, este é o Trem Vira Coisa, e vamos ver agora como que o Loki virou o Coringa. Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais... estranhos. Então vamos começar pela cabeça? Nunca comece pela cabeça. Vamos começar pelo começo então. Temos aqui os dois Loks e um já veio com a perna quebrada aí pra variar. Temos que tirar aqui este coletinho dele e também esta saia que ele tem. Aqui já estão os dois Loks sem os apetrechos deles. E vamos começar aqui já deixando ele na posição que eu quero. O primeiro é o do Heath Ledger, né? Pra poder colar os membros no corpo dele, eu usei biscuit e super cola. Usando um papel eu fiz uma espécie de molde pra poder tirar aqui a forma que eu precisava pra poder ir cobrindo o Coringa com as folhas de biscuit. E o plano é o seguinte... E eu lá tenho cara de quem faz planos. É, você não faz planos, mas eu faço planos sim. O plano é ir cobrindo o boneco de acordo com as camadas de roupas que ele tem. Aqui eu estou fazendo um colete que ele usa por cima dessa camisa que eu já fiz nele aí. Agora eu estou fazendo o sobretudo dele. E antes desse sobretudo teria aí um blazer. Mas eu fiquei com medo do boneco ficar muito gordo. E resolvi não colocar o blazer, colocar só o sobretudo mesmo. Aqui eu praticamente já terminei a modelagem da roupa dele. E agora vamos então pra cabeça. Eu estou enrolando aqui umas minhoquinhas de Epox pra poder colocar aí por cima da cabeça dele. Vou fazendo algo parecido com uns dreads, né? E depois só vim com uma esteca passando por cima aí dos fios. Pra simular mais fios de cabelo. Vou usar essa tesoura só pra deixar as pontas do cabelo dele menos regular. Porque ela está muito certinha. Agora eu vou pegar um pedacinho de Epox pra colocar aqui no rosto do Coringa. Pra simular aquela cicatriz que ele tem. Quer saber como conseguir a cicatriz? Aqui eu coloquei umas granadas, né? Umas granadinhas que eu tinha esquecido. E o Coringa, ele gosta de explodir as coisas. Eu gosto de dinamite, pólvora, gasolina. Agora eu vou passar aí um primer, né? Por cima do nosso Coringa. Eu gosto de usar o primer porque eu consigo ter uma visão melhor, assim, da peça. Se está com algum defeito e tal. Vamos pintar o sobretudo dele na cor roxa, né? Lilás aí. Essa cor ficou um pouco escura. Eu vou clarear ela um pouco depois. Vocês vão ver que ela vai ficar mais clara. A calça dele é um outro tom de roxo. Mas eu resolvi deixar no mesmo tom do sobretudo. Vocês vão ver logo mais aí na frente. O colete dele estou pintando na cor verde. Todas essas tintas que eu estou usando são tintas acrílicas. E todas também são foscas. A parte de dentro do sobretudo dele é vermelha. Eu achei esse vermelho muito claro. Então eu vou dar uma escurecida dele depois. E a pintura é isso, gente. A gente vai vendo o que vai dando certo e o que não vai dando. E vai adaptando aí. Antes de passar o branco no rosto dele, eu vou passar a cor pele. Porque tem um pedacinho da pele dele que aparece por baixo da maquiagem, né? Então eu quero tentar deixar aparecer um pedacinho também aí. Para o cabelo dele, primeiro eu vou passar uma tinta preta. Enquanto a tinta do cabelo secava, eu já aproveitei. E fui passando a tinta branca no rosto dele aí. Para fazer a maquiagem. Para fazer os olhos, eu dilui uma tinta preta com bastante água. Para ficar borrado mesmo, né? Porque a maquiagem dele é bem borrada. Usando aí um pincel fininho, vamos fazer a parte da boca, né? Esse batom, sei lá o que ele usa aí. Mas vamos passar por cima dos lábios dele e por cima da cicatriz. E voltando aos cabelos, agora eu vou passar um tom de verde mais escuro por cima desse preto, né? Mas um verde bem diluído na água. E depois eu só vim com tons de verde mais claro. E ir fazendo aí a técnica do pincel seco por cima dos cabelos. Vamos começar então o Coringa do Joaquim Fenix, né? E vamos fazer da mesma forma que fizemos com o Coringa do Riffledger. E sem segredo algum é só ir fazendo as mesmas camadas de roupa. A diferença é que o nosso Coringa agora não tem o sobretudo e sim o blazer. Aí você escolhe, né? O que for, o que você achar mais fácil. Fazer alguns moldes ou então ir fazendo direto no corpo ali, ajustando, modelando. O jeito que for mais fácil. Vamos fazer agora os cabelos e vamos voltar aí de novo para os dreads. E aqui os movimentos dos cabelos é bem diferente do Coringa do Riffledger, né? Aqui vamos dizer que é mais simples, que ele é todo pra trás. O do Riffledger tinha um cabelo pro lado e um outro cabelo pro outro. Eu já passei o Primer e vamos começar a pintura do Terno. Na cor vermelha, né? Eu só dei uma pequena escurecida, porque fica mais fácil depois pra fazer uma iluminação. Eu usei aí a cor laranjada, né? Pra poder fazer o colete. Só lembrando novamente, todas as tintas que eu estou usando são tintas acrílicas foscas. Eu só usei a tinta brilhante pra fazer o sapato de cada um deles. Assim como eu fiz no outro Coringa, eu vou fazer nesse também, que é passar uma tinta na cor pele, primeiro no rosto dele. Para os cabelos fiz a mesma coisa, coloquei um fundo preto nos cabelos e depois eu vim com um verde mais escuro, por cima do preto. Passando agora a tinta branca, tanto neste Coringa quanto no outro. Eu não preocupei em passar uma tinta assim lisinha demais, pode borrar, não tem problema, porque fica mais real, na minha opinião. E agora aí, pra finalizar, é finalmente fazer a maquiagem do Coringa, usando aí um pincel bem fininho. Bom, e depois deste trabalhão todo, o resultado ficou assim. Como eu falei, já tem muito Toy Makeover sobre o Coringa aí no YouTube, inclusive Toy Makeovers super legais. Mas eu quis deixar aí a minha versão juntamente com o Coringa do Reef Ledger. Eu quis deixar tons diferentes de verde nos cabelos deles, pra não ficar misturando aí, né, vamos dizer assim. O Coringa do Cavaleiro das Trevas deu mais trabalho do que o Coringa do Joaquim Fênix, por causa desse sobretudo, né, a posição dele aí abrindo, mostrando aí as granadas. Eu estou gostando muito de usar mais o biscuit nos meus Toy Makeovers. Eu vou ver se eu consigo treinar mais pra poder ficar mais bacana ainda. É interessante você acostumar a usar tanto a massa epóxi quanto a massa do biscuit, porque se você domina as duas aí, você consegue resultados bem legais. Se possível, deixe aí o seu comentário pra gente poder interagir, você dizendo aí o que você achou dos dois Coringas. Amigos e amigas, pra hoje é isso que temos. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouco. Tchau. Tchau.